MAD SONG ON THE BEAT Meu paraíso Pedeço dos seus Baby, ninguém Me ama como tu Amor, eu não sou perfeita Mas tu andas além das minhas falhas Você ama minha alma Somos unidos no físico E no espírito No espírito O meu coração sombrio Só acende Só acende por ti Tu que aste minha Tu que aste minha Somos a reencarnação De Romeu e Julieta Inspiraste o meu coração Que eu virei poeta Hey, hey Tu amo ter manangá Hey, hey Tu amo ter manangá Hey, hey Oh, 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 oh Ah, 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 ah Tô que a gente me ama Andirita, ande que fronha Andirita, ande que fronha Andirita, andirita, andirita